Oi, gente! Hoje vou começar o vídeo daqui do meu quintal, que tem várias árvores aqui. É vídeo culinária, é sim, mas eu quis fazer essa introdução diferente. Tem aqui um galho aqui da árvore que tá me ajudando como tripé, que eu coloquei o celular aí. Bom, hoje eu vou mostrar pra vocês uma massa de pizza que é muito, muito gostosa. Não é a mesma massa que eu usei naquele vídeo que eu mostrei pra vocês do aniversário do Diego. Vou deixar aqui no card pra vocês. Porém, eu fiz uma alteração apenas que serviu, que deu toda a diferença de crocância, de sabor. E eu espero muito que vocês gostem. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito, pra ficar por dentro dos novos vídeos, tá? Dá um joinha se você tiver gostado desse vídeo. E comenta aqui embaixo se você tiver alguma dúvida, que eu vou te responder, tá? Não se esqueça de me seguir lá no Snapchat e no Instagram. Todos os links vão estar aqui embaixo pra vocês. E é isso. Beijo, fiquem com a receita, que eu vou ficar aqui com a minha acerola. Pede acerola que tá carregado. Deixa eu mostrar aqui só um pouquinho pra vocês. Não dá, ó. Tem umas ali, ó. Umas ali. Tem umazinha aqui, ó. Ó, que bonitinha. Tem outras aqui, ó. Ó. Tem um monte mais ali no chão. Toritali e Alete. E é velha. É isso, gente. Fiquem com a receita. Bom, gente. Pra fazer a massa, você vai pegar uma vasilha, primeiramente. E a gente vai colocar aí o tablete de fermento fresco. Vamos despegar a saída um pouquinho. Vou pedir desculpa pra vocês por causa do ventilador que tá ligado aqui, tá? Esse barulho. Provavelmente vocês vão estar escutando. E aí a gente vai dissolver esse fermento no açúcar. Vocês vão amassar com um garfo até ele ficar líquido. Tá? O açúcar causa uma reação aí que ele fica bem líquido, ó. Fica assim. Vai despedaçando todos os gruminhos que ficar com o garfo. E agora a gente vai botar um novo. Primeiro a gente vai botar todos os molhados, tá? E por último, a farinha de frio. Então dá uma mexidinha aqui no novo. Vamos botar sal. Esse azeite aí, gente, é maravilhoso. Ele é muito gostoso. Ele tem sabor incrível na massa. E ele foi super barato. Eu paguei acho que 5 reais no açai, né? Que é o mercado de atacado. E ele tem sabor maravilhoso. Ele deixa o gostinho na pizza. Sabe, parece que você tá comendo... Parece que acabou que você está aí da azeitona. Muito bom. Você mistura então o azeite. E a água, gente, ela tem que tá... Ó, tem que dar pra você colocar o dedo. Tem que deixar pra... Tem que conseguir colocar a sua mão. Ela não pode tá muito quente, senão já era tudo a nossa receita, tá? Aí tem meio litro de água morna. E aí você vai colocando, mistura os ingredientes. Coloca o resto da água. E mistura mais. Agora que a gente vai começar a colocar a farinha. Então eu coloco mais ou menos por volta de meio quilo. Dou uma misturada. Você vai ver que ela vai ficar tipo uma melequinha. Ó, tá vendo? Fica bem líquida ainda. E depois que já tiver essa parte aí misturada, vou e coloco o resto da farinha de trigo. É bom, gente, sempre quando você estiver fazendo massa, você colocando a farinha aos corpos, tá? Porque pode ser que passe do ponto. Se ela não passar, você pode colocar mais. Agora se ela passa do ponto, depois tem um pouquinho mais de vista. A gente vê que ou se a receita for com água ou se a receita for com óleo. Depois, né? Com água não, com óleo não, com óleo não, com a gente. O caralho, com leite. Bom, bom, chegou a hora de transferir pra bancada, né? Vamos jogar um pouco de farinha na bancada. Tira tudo da bacia, vai passando o dedo que ela vai saindo. Ó. E aí a gente vai começar a trabalhar bastante essa massa de pizza aí, tá? Eu já testei, gente, essa massa aí vai com água, vai com água, colocar leite. Eu gostei, eu senti que ela ficou mais crocante, tá? Então se você achar que ela ficou muito, como é que fala, muito grossa, né? Você pega e coloca com leite que ela fica mais crocante, fica mais fininha, fica como se fosse um biscoitinho. Olha aí, você vai trabalhando, vai sovando bastante essa massa. Ó, eu senti a necessidade de colocar mais farinha, porque a massa ainda tava grudando muito na mão. Então essa última aí que eu coloquei foi o suficiente pra deixá-la no ponto. Vocês vão ver que não tem mais nada grudado na minha mão depois dessa última colocada aí que eu fiz farinha. E aí vai maçando bastante, gente, ela na bancada vai sovando bastante. Ó, como ela já tá bem lisinha. Não está mais enganando a mão. Olha só que bonitinha e que macia essa massa. Eu enrolei assim e botei pra descansar dentro do forno, tá? Cobri com o ar com o alívio prato. E botei pra descansar dentro do forno pra ficar mais quentinho. Ela cresceu bastante, tá? Se no lugar que vocês moram tiver muito frio, dá uma pré-ligadinha no forno e depois desliga. Agora a nossa massa já cresceu. Olha só como ela cresceu bastante. Tá bem fofinha. Vamos jogar mais um pouquinho de farinha aí na bancada. E eu vou... Agora a gente vai separar as nossas... Essa massa vai render de acordo com o tamanho da forma que você tem em casa, tá? Vocês vão ver que eu usei uma forma de papelão. Então se vocês tiverem uma forma de papelão menor ou uma tradicional mesmo de casa maior, aí vocês, conforme quando for medida a forma, vocês vão cortando o excesso de massa que fica por fora. Vocês vão ver o que eu fazendo. Eu cortei em quatro, né? Como vocês viram. E aí agora é só esperar crescer novamente. Porque então a gente vai tornar os nossos... Eu tovei essa aí, gente. Mas não precisa você sovar, tá? Eu tovei. Não precisa sovar. Só unta as pontinhas mesmo. Unta que eu digo assim. Une, né? Não é unta. Une as pontinhas da massa pro fundo, né? Que eu toro fundo. Faz a bolinha. E deixa ela descansar lá no cantinho da pia. Um... Um... O ano de prato em cima delas, tá? Ó, junta. Vai juntando as pontinhas pra baixo. Forma a bolinha. E deixa ela descansar. É muito macia essa massa. Agora a última. Bom, agora é só cobrir com um pano de prato. Espera aceitar. Isso, espera aceitar. Doce, tô doida. Espera arrastar. Crescer. Pra gente poder, então, abrir os nossos discos de massa. Eu boto só um pouquinho de farinha de trevo. Em cima. E cobre. Olha só como também já cresceu. Bem maciona essa massa. Bom, agora a gente vai começar a abrir esses discos de massa. Bom, eu tenho um rolo de macarrão normal. Mas se você não quiser, se tiver, só pegar uma garrafa de cerveja, né? Tá, um litrão. E usar como eu usei no ano da país do dia. Eu só acho que eu não mostrei, não lembro. E o fubá, gente. Por que o fubá? O fubá, ele deixa a massa mais crocante, né? Então, a gente vai abrir com o fubá, ela, tá? Pra ela poder ficar mais crocante. E aí você vai abrindo, ó. Em direção, no caso. Pra sempre ir pra baixo da bola. Depois você vira a massa pro outro lado, porque você não abriu. E a mesma coisa. Pra sempre ir pra baixo. Tentando sempre, gente. Eu poder ser, sei lá, pra ficar um circunzinho, né, bonitinho. Ó. Tem que ficar toda hora virando a massa e abrindo. Pra ela poder abrir por igual, tá? Ficar na mesma espessura. Ó, esse aí é a bandeja de papelão que eu falei pra vocês. Ela custa super barata. Eu comprei uma vez descartável mesmo. E aí eu fiz isso aí, ó. Coloquei ela em cima pra medir o tamanho dela. Pra, né, não ficar pra fora e como queimar. Então eu medi, hein. Se vocês não tiverem esse negócio aí de pizza, pode passar no apartamento. Não tem problema. E aí a gente arruma na forma, né. Ó, eu vou ajeitando na forma ela. E se você quiser rechear, é só botar aí onde eu tô passando o dedo. E depois envolver com o restante da massa, tá? Então se você por acaso quiser rechear, deixa bastante aquela parte que sobra quando eu cortei. E aí eu já vou poder rechear. Bom, eu só dobrei aí as pontinhas pra quando jogar o molho eu não escorrer. E aí a gente vai furar pra poder... Antes de pré-assar, tá, gente? O pré... O pré-assar, que eu digo, é tipo assim, muito rápido, tá? São cinco minutos no máximo pra você não perder o tempo dela. Porque se ela virar de biscoito, claro que a gente não vai deixar de comer por conta disso. Mas fica muito... Fica igual um biscoito. Fica muito duro. Isso aí eu deixei bastante aí pra vocês verem. Como que o círculo vai se formando, né? Ao expor. E aí eu também sempre vejo se tá na espessura, né? Pra não ficar muito grossa. Bom, passei o negócio do cortador de pizza de novo. Vou poder medir. E aí a gente vai botar novamente a forma. Ó, tá vendo? Não ficou tão grossa. Ó, assim eu fui dobrando as bordinhas. E furei com o garfo de novo. Furei bastante, tá, gente? Ó, essa aí já tá pré-assada já. Tá vendo que ela não ficou muito tempo no forno. Essa daí ficou menos tempo do que a outra, né? Enquanto a gente vai conversando. Ó, pra mim ela ficou boa. Mas se você quiser mais, você abre mais. Aí as fotos que eu esqueci, né? De filmar. Das duas. Uma das que eu fiz. Gente, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. Não se esqueça de se você fizer... Posta lá no Instagram pra eu poder ver a receita que você fez. Eu vou criar uma hashtag pra todas as coisas que vocês fizerem. Que vocês verem aqui no canal, tá? E é isso. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Se inscreva aqui no canal. Não vá embora sem se inscrever. Se você já acabou de se inscrever, tudo bem. Agora, se você ainda não se inscreveu. Se inscreve aqui. Não aperta no X ou no vídeo aí do lado. Sem antes tu se inscrever aqui. Tá? Tem muita coisa legal ainda pra vir por aí. Tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!